Oi galerinha, meu nome é Vitória Sobreiro e eu sou apresentadora do canal Miriel Limeiro do Cassi Modas Gente, esse vídeo tá muito, muito legal A Aris tá agora na montanha-russa Agora a gente tá esperando o carinha ligar Estamos esperando A Aris tá agora A Aris tá agora Meu Deus, tá na montanha-russa Olha, olha, olha Tomara que o celular não caiu Meu Deus, meu Deus Não na zoom, não na zoom Não na zoom Ah 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 Vão Deer Se inscreva no canal 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 E aí E aí